Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês meus produtinhos favoritos do ano de Dona Vão e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! Dona Vão lançou um monte de coisa esse ano que eu falei com vocês aqui tudo neste canal, não é mesmo? É mesmo! E eu trouxe pra vocês aqui os produtinhos que eu mais gostei, tá? E aí lembrando que este vídeo é uma collab do amor com as avanzeiras, assim que terminar esse vídeo você vai lá conferir elas pra conferir quais são os favoritos delas, tá? Da Letícia Zitelli, da Magna Paulo, da Michelle Makeup e da Tati Salles. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Linkadinho e nos cards pra você ir lá conferir elas também. Então já vou contar pra vocês aqui pro negócio ser assim, ó, rápido! Ah, gente, antes vocês falam, ai, ai, o que você tá usando na sua cara? Essa maquiagem sai segunda-feira no canal, tá bom? Então, ó, bora lá! Vou começar já falando um negócio de um trem que eu gosto muitíssimo, tá? Não é muito ordem de favoritismo aqui, não, porque eu sou libriana e não consigo escolher o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, tá? Não é ranking disso nada a ver. Então, bora lá! Tem o Renil Vitamina C, que é um ser, um antioxidante, eu falei com vocês aqui no canal e esse aqui já é o terceiro comprado, que, gente, ele é muito bom, ele deixa a pele tininda, maravilhosa e ele ajuda super na preparação de pele. Então, esse produto pra mim, gente, é maravilhoso, eu não encontro defeitos nele, tá? Então, todos esses produtos que eu trouxe pra vocês aqui, pra mim, é sem defeitos. Outro produto que a Dona Avon lançou são as pérolas finalizadoras, tá? Eu gosto muito delas, porque ela consegue selar bem a pele, matifica bem, mas não fica pesado, não fica aquele muito matificado, então você consegue até usar ele por cima de uma base mate, que não vai ficar too much, tá? Então, eu gosto muito dessas pérolas aqui. A Dona Avon fez a máscara Fenômeno e Volume, eu nunca sei falar direito o nome dessa máscara, a verdinha, da linha Mark, tá? E eu gosto muito dela, ela, coitadinha, tá toda mal acabada, porque eu uso muito ela, tá, gente? Aliás, essa aqui é a mesma que eu comprei com vocês, eu uso muito ela, ela tá quase sequinha, mas quanto mais sequinha ela fica, melhor fica os efeitos nos cílios, tá? Pelo menos assim que eu acho. E eu amo essa máscara, gente. Pra mim, ela é sem defeitos, tem resenha aqui no canal. Bom, de todos os batons que a Dona Avon lançou este ano, pra mim, sem defeitos, o meu favorito, definitivamente, é o batom ultraperolado da Dona Avon, tá? Eu mostrei pra vocês todas as cores na collab que eu fiz com a Leigh, com a Magna. Então, gente, esse batom, pra mim, é sem defeitos. Eu amo ele, amo o efeito, eu amo essa cara de glitter, né, que eu sou apaixonada no glitter. E esse batom, pra mim, foi o melhor lançamento de batom da Dona Avon. Melhor, tá? Eu tive uns probleminhas com o Power Stay, então esse aqui, pra mim, gente, amo, sem defeitos. Bom, amores, outro lançamento que a Dona Avon fez, que assim, eu sou apaixonada, pra mim, é o melhor blush de todos deles, é o blush chique, tá? Eu gosto muito, muito mesmo. É, tem três cores aqui. A rosa perolado não tá aqui, gente, porque eu dei, ela ficava muito escura em mim. E aí, eu fiquei com as outras três, e eu amo, tá? Tô até usando ela. Eu amo muito, gente, porque além do efeito que ela dá de blush na pele, ela dá um viço que eu acho muito lindo na pele, tá? Então, assim, eu sou extremamente apaixonada nesse blush. Eu amo esse efeito, assim, com esse viço, ó. Tá vendo que lindo? Adoro. Amores, eu gosto muito das máscaras pra cílios da Dona Avon, tá? Eu gosto de várias, mas essa aqui é muito boa, gente. Eu tinha um certo, assim, preconceitinho com ela, porque ela é da linha Colo Trend, e a maioria dos produtos que eu usei da linha Colo Trend não era muito bom, tá? Mas essa máscara aqui, ó, é maravilhosa. Eu adoro ela, que é a máscara multi-crush da Avon, tá até toda mal acabada, coitada. Ela tá quase seca, tá? Essa aqui já durou menos do que a outra. Também uso muito essa, e essa aqui já tá bastante seca, tá? Essa aqui secou bem mais rápido. Mas ela é incrível, eu amo o efeito nos cílios. Tem resenha aqui no canal pra você ver o efeito. E, gente, eu adoro essa máscara. Ela é baratinha e ela vale muito a pena. Tem o spray Magics da linha Mark da Avon, tá? Como um finalizador de maquiagem, ele é incrível. Você sente, assim, repuxar um pouquinho a sua pele. Mas ele faz a maquiagem durar muito mais e super fixa tudo aqui, bonitinho, tá? Então ele, como fixador, é maravilhoso. Como um pré-maquiagem, eu prefiro muito mais a opção creminho, né? O primer em si, né, do Magics, prefiro bem mais ele. Mas esse aqui, ele é muito bom como um fixador. E pra finalizar, não é o número 1, porque como eu já expliquei, não é ordem de favoritismo, tá? A Avon lançou a base Matte Real. Gente, eu amo muito essa base. Eu amo a cobertura dela. Ela é resistente à água. Nesse calor, ela é perfeita, sem defeitos. E eu gosto muito dela, gente. Às vezes, você não precisa nem de corretivo. Só ela já resolve a sua vida, dependendo aí do que você precisa de correção no rosto, tá? Então eu gosto muito dela, gente. Eu uso muito ela. Ela é baratinha. E eu acho ela melhor, pelo menos foi que se adaptou na minha pele. Melhor até as outras bases da Dona Avon, gente. Então, pra mim, de todas as bases da Dona Avon que eu já usei, essa aqui, foi que se deu melhor comigo na minha pele, tá? Então eu amo muito essa base, gente. Maravilhosa. Bom, amores. Vale mencionar a coleção Red e a coleção Nude da Dona Avon, do Batom Tramate. Mas eles não vendem mais. E também a máscara perfeita pra sobrancelhas, que eu estou usando ela. Mas eu não trouxe ela como meu favorito, porque eu sempre preciso usar alguma coisa por baixo dela. Bom, esses são os meus produtinhos favoritos da Avon deste ano, né? E minha premiação de produtinhos da Dona Avon. E você não esquece de ir lá conferir a Magna, a Lê, a Michela e a Tati pra ver quais são os produtinhos favoritos delas também, tá? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se tem novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau.